Vamos de volta às ruas de São Paulo, acionar a nossa reportagem, a Soraya Lauandi vai contar pra gente que a greve dos professores da rede municipal de São Paulo terminou, depois do sindicato da categoria, aceitar uma proposta que foi feita pela prefeitura e a Soraya vai contar tudo pra gente, né Soraya? Perfeito, Colombo, o fim da paralisação então foi aprovado depois de 20 dias de paralisação, isso desde o dia 8 de março até esta quinta-feira, ontem dia 28. Em reunião, em assembleia, eles realizaram ali uma reunião de conciliação com o Coedu, que também representantes das secretarias de gestão e educação, representantes e presidentes dos sindicatos que representam a educação, apresentaram também um protocolo de negociação e aceitaram aquela proposta de reajuste salarial de 2,16% no salário dos servidores. A gente trouxe essa informação ao longo da semana aqui no Jornal da Manhã, porque na terça-feira então os vereadores aprovaram em segunda votação, segundo turno e definitivo, o reajuste salarial de 2,16% para todos os servidores, isso os ativos e também para aposentados e pensionistas. A proposta foi aprovada por 37 votos a favor e 15 contrários. Então as principais demandas dos sindicatos que representam a educação incluíam melhorias no ambiente de trabalho, visando saúde, bem-estar, também segurança para os profissionais da educação, incluindo os aposentados. O acordo estabelecido, de acordo com a prefeitura, reflete o compromisso que eles vão manter, manter esse diálogo com os sindicatos representativos da educação, além da tentativa de fazer com que eles paralisassem essa greve. O documento também estabelece uma série de compromissos, entre eles instituir para os profissionais da educação readaptados os programas, ressignificando o trabalho, lançado pela Secretaria Municipal, instituir para os profissionais ações direcionadas à saúde física, mental, dentro do programa Rede Somos, criar também um grupo de trabalho sobre a saúde mental. São vários tópicos, oito tópicos ali de condições dentro desse protocolo. Mas os sindicatos dizem que, apesar desse aceite, no final, no fim, para encerrar a paralisação, que os profissionais queriam um aumento de 39%, no entanto, o reajuste foi de apenas 2,16%. Eles dizem que esse acréscimo é válido para todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas e os próximos salários, como a gente adiantou aqui no começo da semana, vai começar a valer somente no dia 1º de maio. Os profissionais, eles querem, então, condições de trabalho, de saúde e também de segurança. Eles lembram, também, até na página do próprio sindicato, dos representantes da educação, que a luta não acabou com a aprovação dessa lei, que reajusta os salários, né, porque a pauta da educação, segundo eles, não se resume aí à questão financeira. Sorayla Wand, conversando com a gente, ao vivo e direto de São Paulo, às 8h29 da manhã.